Vocês me conhecem como seu professor de música, mas hoje eu vou ser seu professor de matemática. Vamos somar? Um filho super jovem, que mal começou a trabalhar, já compra uma mansão de 4 milhões de reais. A ex-mulher compra 14 imóveis em 10 anos, mas enquanto é a esposa do Jair. Ele já disse que não deixaria a Polícia Federal chegar até seus familiares e amigos. Vai trocar! Se não puder trocar, troca o chefe, troca o ministro. Aparelhou a ABIN, a PF e a Procuradoria Geral da República, o Augusto Aras, que poderia até investigá-lo, virou o engavetador geral da República. Um filho envolvido em peculato, confessado pelo Queiroz. Esse mesmo filho, com salário de deputado e senador, comprou uma mansão de 6 milhões e meio. Um outro filho, também denunciado por peculato, agora o Carlos. O Queiroz, que estava foragido por tanto tempo, estava escondido sabe aonde, gente? Na casa do advogado de Bolsonaro. Esse mesmo Queiroz, o operador do esquema, deposita comprovadamente 89 mil diretamente na conta da primeira dama. E aqui, como estamos numa aula de matemática, eu vou abrir um parênteses, porque esse fator vai se repetir algumas vezes. Eles compraram imóveis em dinheiro vivo, isso sem deixar nenhum rastro bancário ou financeiro. Significa que eles teriam que ter ligado pro gerente, reservado a retirada pro dia seguinte, ir ao banco, pegar essa bolada inteira, andar com esse dinheiro todo pela rua, até chegar ao vendedor do imóvel, entregar lá os 80, 100 ou 200 mil que for, ele contar nota a nota pra fechar o negócio. Você acredita mesmo que eles foram até o banco só pra sacar o dinheiro, andar com ele pela rua correndo risco só pra poder entregar o dinheiro pessoalmente? Ou será que esse dinheiro era um dinheiro que já tinha sido entregue em mãos diretamente à família? E pra esse último fator eu tenho que fechar o parênteses e botar um vezes 51 aqui, porque ele vai se repetir 51 vezes. Isso, compraram imóveis em dinheiro vivo 51 vezes. Gente, vocês conhecem alguém que já comprou imóvel em dinheiro vivo? E a gente vai chegando ao fim da nossa aula de matemática e a resposta pra essa equação é muito simples, só não vê quem não quer, só não vê quem se agarra a um erro. Muitas pessoas já perceberam e tiveram a grandeza e maturidade de perceber simplesmente que foram enganadas. 51 imóveis comprados em dinheiro vivo 51 não é uma boa ideia votar nesse cara, 51 é caninha. 51 e. уш'veire laporu 56. 65. 68. 70. 63. 62. 63.